Boa tarde a todos, queria agradecer ao professor Fábio pelo convite, é um grande prazer estar aqui discutindo com o prefeito Fernando Haddad e com toda a sua experiência de quatro anos à frente da prefeitura. Bem, eu fui júri do concurso, então o convite se deveu a esse fato, foi um concurso, esqueci, gostaria também de parabenizar o professor orientador e a equipe da FAO que venceu o concurso, foi muito legal, nós ficamos muito contentes depois que descobrimos que eram colegas da FAO, a FAP, onde eu dou aula, ficou em quarto lugar, também ficamos contentes. Bem, esse júri, ele foi, só para vocês darem uma overview, ele foi muito difícil, como o Fábio falou, 150 propostas em papel na parede, é uma coisa difícil de se analisar, mas enfim, tiramos lá os 12. mas o que foi, assim, uma coisa meio uniforme nas propostas é ver como existe uma mesma preocupação mundial de estudantes sobre essa questão dos projetos urbanos nas grandes cidades e o conjunto das variáveis que devem ser observados nesses projetos urbanos. isso foi muito legal, nós não conseguimos diferenciar, olhando os projetos, assim, países, em geral, quando você faz concursos de arquitetura de projetos, você sabe, ah, esse aqui é lá da General Jardim, esse é do Mackenzie, essas coisas, mas esse foi muito interessante. importante, nós não tínhamos a menor ideia que o vencedor, o palimpsesto, era um projeto brasileiro, então, a gente vê que a preocupação com as metrópoles está uniforme em todas as universidades que participaram e foram universidades da China, dos Estados Unidos, da Europa, algumas pessoas aqui também da região da América Latina. Então, isso foi muito legal. Eu acho que a Schindler, com essa competição, ela traz e trouxe, né, também a oportunidade para nós aqui da Saúde de São Paulo de discutir esse tema que é o que fazer com a área do Sanchespe. Então, foi muito bem escolhida a área, inclusive aproveitando, né, esse momento que a prefeitura estava fechando o acordo lá com o governo federal. Do júri também participou o Fernando de Melo Franco, que na ocasião era o nosso secretário de desenvolvimento urbano, o professor Carlos Leite do Mackenzie e a Adriana Levinsky e o Ciro Birdman, mais dois representantes do Secov e os outros júris eram internacionais, do México, da Suíça. Então, todos concordaram com essa questão da área. Foi uma área super bem escolhida, né, todo dia vocês aqui principalmente olham para aquilo e dizem o que fazer com aquilo, né, quando a Sachespe sair. E traz, então, o concurso trouxe o desafio, o que é construir numa área que vai, de repente, ser transferida, que é uma área muito reposto comercial, o que que numa cidade como São Paulo, esse projeto urbano dessa dimensão pode trazer de ensinamentos não só para os estudantes, arquitetura, formação dos arquitetos, mas também como contribuição para a cidade. E eu acho que nesse sentido o resultado é muito bom. É um resultado que mostra que os alunos, orientados pelos professores, reafirmaram o que todos nós pensamos de um local na cidade. Ou seja, é uma região enorme, né, quase 700 mil metros quadrados, né, 800, sei lá, onde você tem que respeitar a cultura local existente ali. Vocês devem saber os números, né, diariamente 5 mil trabalhadores trabalham naquela região. Quando nós fizemos a urbanização da Nova Jaguaré, que é na frente, do outro lado do rio, nós verificamos que 70% dos chefes ou chefas de família que trabalhavam, trabalhavam na CELGESP. Então, existe um vínculo de trabalhadores, famílias, etc., enorme, que isso é uma coisa que a gente tem que observar. Então, mudar apenas para Perus, o que nós fazemos com essas famílias que são economicamente dependentes por vínculos de emprego com esse entreposto comercial. E você tem também uma série de pequenos comércios na região que também prestam serviços para o CELGESP. Então, será, como vai ser essa mudança desse contingente para Perus? Ou será que a gente vai trabalhar com os trabalhadores que moram em Perus, que também precisam trabalhar? E se a gente não resolver essa questão, o que vai acontecer com os empregos dessa enturragem ali de Nova Jaguaré, etc., e tal. E aí, nesse sentido, as propostas escolhidas completaram esse conjunto de problemas. Ou seja, ali é um lugar para manter uma certa tradição da CELGESP, em especial aquela área que tem projeto e tal, que, para guardar, é uma memória para a cidade. Afinal, é tudo bem que vocês são jovens, mas todo mundo que passou dos 30, um dia foi lá, comprou flor, tomou sopa de cebola, etc., e tal. Tem o relógio. São memórias que são superimportantes para a cidade. Eu acho que a arquitetura trabalha muito com essa questão da referência. A gente não pode destruir todas as nossas referências da cidade. Então, os bons projetos consolidaram essa memória. Trouxeram a questão da habitação. Você tem problemas graves ali na região de ocupações precárias. Você tem duas favelas na região da CELGESP. Essas pessoas são superligadas com o entreposto, quase um vínculo umbilical. Então, todo mundo se preocupou com essa questão da habitação social, mas também com um mix de habitação. Então, o que a gente chamaria, lendo o plano diretor, é HES e HMP. A ideia é que você tenha ali uma área diversa. E também foram vários projetos que trouxeram algo de o que a cidade precisa em termos de criação de emprego e renda. Então, trabalhar com setores dessa chamada linha de serviços, de capacitar tecnologicamente as pessoas e ter co-work e coisas desse tipo que hoje a gente está vendo que cresce bastante na cidade. Outro fator importante é a questão da mobilidade. Você está ali com a estação da CPTM. Então, vamos aproveitar, diminuir o carro, implantar ciclovias. E a questão do desenvolvimento sustentável, porque você tem ali também um rio poluído e é uma coisa que um dia, se Deus quiser, nós vamos resolver na cidade ali com a ajuda do Alexandre Lijaykov, que está passando a vida discutindo essa questão. E vocês, como alunos dele, têm essa boa referência. Então, isso também foi incorporado no projeto e é muito legal. Agora, para contribuir para o debate, uma questão que o júri destaca, se bem que os projetos, os 12 projetos são legais, é essa questão do desenho urbano. A gente tem na nossa grade curricular, eu acho que a questão que você colocou, qual é o nosso problema, é uma questão com a grade curricular da arquitetura. Nós nos formamos arquitetos e urbanistas, mas o e-urbanistas é muito pouco contemplado na grade curricular. Então, nós temos um planejamento geral das cidades, etc., mas na hora de desenhar calçada, banco, etc., a gente tem uma deficiência na grade curricular, que é uma tragédia. Tanto é que, se você pega currículos de outras escolas, existe uma grade específica para o desenho urbano. Então, esses concursos, o do Schindler, o do Urban, que a Arco Web faz, eles nos ajudam a apontar para essa deficiência nossa, se queremos ser urbanistas, precisamos aprender a fazer desenho urbano. E, finalmente, a grande questão que o concurso traz, e o Fábio destacou, é por que a gente não faz projetos urbanos? É um mistério. Eu tenho algumas teorias. Uma delas é que a nossa gestão pública, ela é de quatro anos, podendo ser ampliada, mas ela sempre está requerendo coisas rápidas. E projetos urbanos, eles são de consolidação e implantação, não tão rápida, você não faz um projeto urbano em quatro anos. Então, digamos que a gente queira ver o CEAGESP implantado, isso é um projeto de longa maturação, porque ele é um projeto, primeiro, tem que ser adotado pela sociedade, os agentes que vão ser afetados devem estar manifestando ali sua opinião, ou o que eu acho, que eu não vou mais ter trabalho, vou para Perus ou não vou. Os próprios trabalhadores do CEAGESP, os empresários lá que têm suas barraquinhas, quero ir, não quero ir, tudo isso é um processo de maturação que a gente sabe que não é longo, vai ter depois maturação no Ministério Público, maturação no Tribunal, maturação mais não sei o quê. Então, acho que o gestor público investir no projeto significa, sim, que ele não vai entregar produtos. Então, acho que o governo, o Brasil em geral, na gestão, infelizmente ainda pensa nas coisas rápidas. Claro que há uma tendência a mudar, as novas cabeças que estão saindo das escolas que estão pensando nisso. Mas acho que cada vez mais a gente deveria incentivar esses concursos, porque você vê, foi debatido, saiu na imprensa, então as pessoas sabem que tem um projeto e que não pode ser feito qualquer coisa lá. Então, é uma contribuição bastante apropriada, ao meu ver, para a cidade de São Paulo. Então, vou ficar por aqui e depois a gente abre para debates. Obrigado. Boa noite. Queria cumprimentar a Beth, o Fábio, cumprimentar o Alexandre. Pessoas que trabalharam na Prefeitura de São Paulo ou trabalham ainda e que, de alguma maneira, colaboraram para a cidade e criar novos instrumentos de transformação visando o bem-estar da população. Eu vou partir de um outro ponto de vista, evidentemente, porque eu não conheço os projetos. A Beth fez parte da comissão julgadora e eu não fiz, então eu vou me ater a uma outra consideração sobre do que nós estamos tratando. A nossa ideia, quando nós aprovamos o plano diretor, era pensar um plano diretor para a cidade de São Paulo que, de saída, fosse metropolitano. Essa era a nossa obsessão. Nós entendíamos que, se a gente não pensasse a metrópole, esse plano diretor não teria aderência, nem aderência em relação à realidade e nem se consolidaria como algo que expressasse a pujança, a dimensão da metrópole de São Paulo e não só da capital. E a ideia de criar a chamada macro-área de estruturação metropolitana nasceu dessa premissa. Olhando para a cidade de São Paulo, para o mapa da cidade de São Paulo, é notável, quase que incontornável, você perceber que a cidade de São Paulo, ela é cortada pelas duas marginais, a marginal Pinheiros e a marginal Tietê, elas ligam o extremo sul da cidade de São Paulo ao extremo leste da cidade de São Paulo. E, se você considerar duas outras avenidas importantes, a Jacopês, segundo a zona leste, e a Acupês, na zona sul, você vai verificar que a população de São Paulo é dividida exatamente ao meio. Metade está dentro da parte côncava desse arco e metade está fora. Além disso, essas avenidas integram as principais cidades da região metropolitana. A Jacopês ligando o ABC a Guarulhos e a marginal ligando Guarulhos a Osasco, a marginal Pinheiros ligando Osasco à zona sul e a CUPEC fechando com o ABC. Então, você tem ali um anel que basicamente organiza a vida da cidade. E a nossa ideia com o Plano Diretor era, primeiro, definir as áreas de adensamento, as áreas de compactação. Porque uma coisa é você pensar uma cidade compactada do zero. A outra é você pensar a compactação a partir de uma cidade que já se espalhou. São desafios completamente diferentes. A mancha urbana da metrópole já está espalhada. Então, como é que você compacta? Se você não tiver alguma diretriz, vira o que o mercado quer. E a gente queria ordenar essa compactação. Para isso foram criados os eixos de mobilidade. Para aliviar o núcleo dos bairros, o remanso, como se falou, dos bairros. E onde tem transporte coletivo de massa, a gente permitia o adensamento. Isso se tornaram os eixos do Plano Diretor, uma espécie de grelha, uma espécie de grelha que foi pensada, e envolvendo tudo isso, as duas marginais, que deveriam ser desrodoviarizadas, porque as marginais ainda são tomadas como rodovias. Eu lamento muito essa regressão que nós tivemos do ponto de vista da velocidade das marginais, porque não era só uma questão de vida, não era só uma questão de melhoria de fluxo, de diminuição de acidente, fatais ou não fatais, mas era uma questão de pensar essas duas estruturas como avenidas da cidade. E o skyline da cidade, que já se desenhava na Marginal Pinheiros, nós queríamos que ele voltasse para o centro no vetor, no chamado vetor oeste-leste da cidade. Porque se vocês pensarem no desenvolvimento histórico da cidade de São Paulo, vocês vão verificar que, da Cef nós fomos para a República, da República para a Paulista, subindo o espigão, descemos o espigão para a Faria Lima, hoje nós estamos na Marginal, na direção sul, Berrine, Chucrisaidan, com a Operação Água Espraiada. E o que nós queríamos era inverter-se esse vetor, mas não voltando pelo espigão, voltando pelas margens do Tietê. na ideia de que a Lapa de Baixo, até a Penha, nós poderíamos ter um eixo de desenvolvimento urbano que pudesse dar conta do desenvolvimento das próximas décadas. Não sabíamos estimar quanto tempo isso aconteceria, mas era, na minha opinião, até hoje é o certo a fazer. é você criar um vetor oeste-leste pela marginal, Tietê, e constituindo um skyline pelas duas marginais. Eu acho emocionante de tão bonito um negócio desse. Só que nós não conseguimos entender a resistência do mercado imobiliário a esse projeto. Havia uma resistência a isso quando a gente conversava com o setor imobiliário. Sempre o mercado imobiliário vai querer o mais fácil. Ele não quer saber das externalidades negativas que ele gera. Ele quer realizar o lucro e um abraço. E eu nem condeno, porque empresário é assim mesmo. E se nós formos atender tudo o que os empresários querem, nós vamos tornar a cidade caótica. A ideia da parceria com o mercado imobiliário é dizer o seguinte, vocês vão ganhar dinheiro, vocês vão construir, mas segundo regras urbanísticas definidas, de modo tal que cada empreendimento na cidade de São Paulo, ao invés de gerar um passivo social, vai gerar um ativo social. Se esse empreendimento for bem planejado, se esse empreendimento se adequar à lógica de desenvolvimento da cidade. Ele não precisa gerar uma externalidade negativa. Ele pode gerar uma externalidade positiva. Então, para nós, nós queríamos fazer o mercado migrar para o arco Tietê. E não conseguimos entender a resistência. Até que um belo dia, depois de sei lá quantas mil reuniões, eu perguntando, é porque você tem que ser perguntador quando você está na gestão. Quando você está na gestão pública, você tem que ficar insistindo com perguntas para entender a lógica que está por trás das objeções que você está sofrendo. E por quê, e por quê, e por quê? Um dia, um dos empresários falou assim, porque tem uma rolha nesse processo, tem um obstáculo insuperável nesse processo. E esse obstáculo é o CEA-GESP. Mas fez um clarão na reunião. Nós falamos, sabe assim, nós não tínhamos pensado nisso. É como se o CEA-GESP bloqueasse um tipo de desenvolvimento desejável para a cidade de São Paulo. E o CEA-GESP, que é a zona mais poluída da cidade, porque recebe 15 a 20 mil caminhões por dia, congestiona os marginais, impede a desrodoviarização das marginais, não dialoga com outros sítios importantes da cidade, como a própria Universidade de São Paulo, que é vizinha de margem, vamos dizer assim, é do CEA-GESP. Nós começamos, então, a perceber que nós tínhamos cometido uma falha no plano diretor. Nós não tínhamos contemplado essa vertente da cidade. Nós não tínhamos entendido a dinâmica da cidade a partir dessa questão. e corrigimos na lei de uso e ocupação do solo. A lei de uso e ocupação do solo, ela pôs um ovo em pé, que foi o seguinte, nós entregamos para a União dado todo o potencial de aproveitamento da área do CEA-GESP e mudamos o uso de zona industrial para zona mista. Então, nós, artificialmente, valorizamos aquela região pela mudança do uso da área e aguçamos o apetite da União que estava acomodada, porque a União está muito longe de nós, aguçamos o apetite da União de finalmente se debruçar sobre esse assunto. e fechamos a equação econômico-financeira da mudança com esse ovo de Colombo, porque o terreno da União ficou valorizado se e somente se o CEA-GESP mudar para dentro da, para uma área dentro da capital e no prazo de cinco anos. Aí, a União captura toda a mais-valia da valorização do terreno. Essa foi a arquitetura financeira do projeto. Ainda na lei de exocupação, nós fizemos um mapeamento de quais as áreas da cidade que poderiam receber o novo CEA-GESP e identificamos nos estudos preliminares só aquela área de Perus. Nós não definimos a área de Perus que é privada como a área que vai receber o novo CEA-GESP, mas nós alteramos a legislação daquela área para contemplar a possibilidade de que seja ela a escolhida. Ou seja, nós não definimos que será lá, mas nós viabilizamos que aquela área pudesse receber o empreendimento. E as vantagens para os concessionários do CEA-GESP, para os, na verdade, autorizatários do CEA-GESP, é que hoje eles são, eles têm uma autorização, eles têm um alvará precário para se manter lá. e no novo entreposto eles podem se tornar os proprietários do entreposto, eles podem vir a ser os proprietários do novo CEA-GESP, como cotistas do empreendimento. Uma terceira questão é de que também no plano diretor ele previa o eixo da Raimundo Pereira como um eixo de desenvolvimento na região, rumo à região noroeste da cidade. Então, nós resolvíamos vários problemas simultaneamente. Nós tirávamos obstáculo de desenvolvimento urbano para a área desejável, nós desenvolveríamos Perus e nós criaríamos um novo bairro na Vila Leopoldina que dialogasse com outros equipamentos importantes da região. Com o desafio que a Beth colocou muito bem, porque é o desafio de tentar contemplar na medida do possível o máximo dos interesses que vão ser afetados. Ou seja, isso tem que ser feito de forma pactuada, é uma coisa demorada, é uma coisa... Mas nada disso acontece se a equação econômico-financeira não estiver resolvida. Porque se a equação não estiver resolvida, não adianta sentar para conversar. Se todo mundo concordar, depois você não põe de pé. Você frustraria as expectativas das pessoas. Então, nós colocamos a equação de pé econômico-financeira e aí começa o processo de pactuação, de consertação para viabilizar o empreendimento que, na minha opinião, é o empreendimento urbanístico mais importante para a cidade de São Paulo, talvez desse século, talvez dos próximos 50 anos, mas talvez do século todo. Porque é a esquina mais importante da cidade. hoje a esquina mais importante é essa confluência dos dois rios, das duas marginais, que tem dois parques importantes, um já consolidado e outro a consolidar, que é o Parque Vilas Boas, o Parque Vila Lobo já está consolidado. Você tem a linha da CPTM para o sul, mas logo ali você tem a linha da CPTM para o leste, então você liga o extremo sul ao extremo leste da cidade por trem, você aproxima o emprego tanto dos moradores de Perus quanto da nova Vila Leopoldina que terá que ser por força de lei um bairro misto e misto em vários sentidos, misto do ponto de vista social, misto do ponto de vista do uso, comercial, serviços, residência, etc. Ou seja, ali é tudo de bom e mesmo pela Serra Ocorá você não está tão longe da linha 4, da linha 2, verde, do metrô que já chegou ali na Vila Madalena e que tem uma estação prevista descendo a Vila Madalena para Serra Ocorá. não chega no Rio mas chega perto. Não tem como, é um projeto incrível, é um projeto que fascina quem quer que se debruce sobre ele. O desafio está justamente em compatibilizar projeto e planejamento. Porque nos seis meses que eu me preparava para concorrer à Prefeitura de São Paulo, eu aprendi que tinha uma briga entre planejadores e projetistas. Eu sentava com o Nabil, com o Alexandre, com o Fernando Melo Franco, com a Raquel, com a Hermínia e descobri isso aqui, que tinha uma briga aqui entre vocês, entre planejadores e projetistas. E eu, desde o início, como eu sou materialista, a dialética é minha profissão. e eu sempre quando eu vejo uma contradição, ela me desperta interesse. Como hegeliano de esquerda, eu estou sempre atrás das sínteses. E eu dizia, pô, mas não dá para conciliar essas duas perspectivas? Será que a gente não consegue pensar a cidade inconciliável? Eu não acredito em nada inconciliável. Então, eu falava, por que não pensar o plano diretor a partir da lógica? Eu estou na frente aqui de uma pessoa que eu respeito muito, que é o Alexandre Delijaykov, que eu acho que pensa um pouco como eu acabei aprendendo a pensar, porque, na verdade, ele que foi meu professor. Mas, nós levamos a prefeita Marta, eu e ele, o projeto dos céus. E o projeto dos céus é alguma coisa por aí, numa escala de 40, 50, 60 mil metros quadrados, mas se você multiplicar o número de céus pela área que eles ocupam, em média, você vai ter uma área bastante significativa. Nós já temos aí, sei lá quantos, 50 céus, talvez mais, multiplicando aí por 60 mil metros quadrados, você tem 3 milhões de metros quadrados. É isso? É. Ou seja, é alguns CEAGESPs que foram ocupados em termos de área para construir os céus de forma mais pulverizada, mas criando enclaves na periferia, clareiras, melhor dizendo do que enclaves, verdadeiras clareiras na periferia para onde foram levados os equipamentos que não existiam na Brasilândia, na cidade de Tiradentes, em Parelheiros e assim por diante. Equipamento de cultura, anfiteatros, bibliotecas, praças desportivas, salas de aula, muda a qualidade de vida das pessoas do entorno e é uma forma de conjugar planejamento urbano e projeto. São intervenções urbanísticas que dialogam com essas duas perspectivas. E é nessa toada que nós estamos enxergando o projeto do CEAGESP, que é uma forma de nós resolvermos um embrólio tremendo da cidade, permitindo com que o desenvolvimento pudesse avançar na direção correta. Então, não é a coisa de demonizar o mercado imobiliário, não é uma coisa de demonizar quem constrói a cidade, mas é uma coisa de dizer que os interesses deles têm que estar subordinados a uma lógica social que traga bem-estar. O impacto de mobilidade, o impacto de meio ambiente, o impacto de qualidade de vida que esse projeto traria para a cidade e trará, porque acho que ele é irreversível, pode levar dez anos, mas ele vai acontecer, eu entendo que é uma forma de olhar para a cidade que traz uma perspectiva inteiramente nova do ponto de vista do que o urbanismo pode agregar a uma cidade que tem todos os problemas que a cidade de São Paulo tem. Então, foi a partir de um problema que nós identificamos essa área como uma área chave para pensar o desenvolvimento urbano. E pelo pouco que eu vi dos projetos, eu passei rapidamente cinco minutos ali só pelo vencedor e eu acho que ele dialoga com a fala da Beth França, que é não querer você não querer passar borracha na cidade. Acho que o nome do projeto tem a ver com não desejar passar uma borracha no que é cidade para construir outra em cima. É a ideia de usar a borracha, mas usar a borracha de forma inteligente, usar a borracha comedidamente, parcimoniosamente, de maneira que você vai fazendo a transformação, mas num diálogo com a história, num diálogo com as tradições, num diálogo que tem de bom e pode permanecer e isso também tem a ver com a dialética, porque é uma forma de Aufhebung, é uma forma de superação que preserva o que precisa ser preservado. Então, a cidade é essa dinâmica, eu vejo a cidade assim, a cidade é essa dialética, que você vai reconstruindo e construindo e vai dialogando com essas perspectivas e na minha próxima encarnação eu vou fazer arquitetura e urbanismo com certeza, porque eu me apaixonei por esse tema, acho um tema espetacular o de vocês, eu acho que é o tema que está na ordem do dia por muitos anos, as pessoas estão morando nas cidades, mais de 50% da humanidade mora nas cidades, a cidade, por tudo que a gente vê na literatura, porque esse pessoal que eu citei me passava a lição de casa para ler, então eu ficava lendo os livros que eles me, não sei se eu li os melhores, mas li bons livros de arquitetura e urbanismo e não tem como escapar dessa agenda, a agenda urbana é uma agenda que veio para ficar e que tem que se associar com saberes de outras áreas, por isso que estão surgindo institutos da cidade, da metrópole, a gente mesmo aqui, Ana Estela, minha companheira, o João Whittaker que estava por aí, está ali, estão elaborando um projeto, um núcleo de apoio à pesquisa ligado ao Instituto de Estudos Avançados para pensar temas metropolitanos, não só da perspectiva dos urbanistas, mas da perspectiva dos profissionais que de alguma forma, direto ou indiretamente, dialogam com a agenda eu diria mais metropolitana do que urbana, porque na verdade a metrópole é o grande desafio que nós temos pela frente e de alguma maneira se resolveu a metrópole se resolveu quase que tudo, porque a metrópole é um desafio enorme de todos os pontos de vista, resíduos sólidos, iluminação, mobilidade, meio ambiente, enfim, você acaba tendo que dialogar com todos esses temas. Então, o CEA GESP é muito mais do que o CEA GESP, isso que eu quero terminar dizendo. é um projeto que ele se conecta com uma dimensão da vida de São Paulo que vai trazer repercussões muito importantes para a cidade. De alguma maneira, o CEA GESP tem uma conexão direta com a ideia de uma volta para o centro, de uma retomada de um espaço público, que é essa região entre os trilhos e o Rio Tietê, que ainda não foi descoberta pelo paulistano, que pode ver nela uma perspectiva de convivência, de espaço de convivência. a gente teve pequenas amostras do que pode acontecer com os parques de esportes radicais, com a devolução do clube de regatas Tietê para a cidade. Enfim, é uma região realmente que tem muita área pública nessa região. Você tem Campo de Marte, você tem o IMB, você tem áreas públicas municipais inexploradas ao longo da... Você tem parques fechados como o Villa-Lobos, tudo disponível para vocês criarem e recriarem São Paulo. Então, é uma coisa que vale muito a pena e esse projeto e todos os 12 finalistas acho que devem ter muita colaboração para imaginar coisas importantes, coisas diferentes para São Paulo. Obrigado. Bem, então, depois de duas colocações tão atentas aos vários aspectos que o desafio de pensar o SEASA colocam, acho que foram duas abordagens por caminhos distintos, mas bastante complementares e se somam nessa moção da complexidade do tema, eu queria até passar o microfone para perguntas que alguém da plateia possa colocar na toda hora que a gente tem duas pessoas que possam contribuir tanto com o debate aberto, então, alguém se candidata? Acho que eles ficaram muito impactados com a colocação em um processo natural de uma certa timidez implícita. deixa eu provocar um pouquinho então para ver se funciona acho que tanto a colocação da Beth quanto a colocação do Fernando deixam claro que é necessário uma pactuação um projeto desse não sai se não articular os interesses imobiliários os interesses políticos dos moradores da área dos bairros vizinhos é muito difícil você construir esse diálogo você encontrar um desenho de conciliação e aí que entra o arquiteto no esforço de montar esses desenhos que mais do que expor os consensos muitas vezes expor os conflitos mostrar de que forma esses conflitos podem ser superados não existe projeto que não seja pacto não existe projeto que não seja a busca de algum acordo e aí é muito difícil porque tem todas essas escalas desde o pacto metropolitano de como é que a vocação que essas marginais tem quando a gente pensa não em São Paulo mas pensa no eixo que vai de Barueri até Suzano do eixo que vai de Parelheiros até Atibaia ligando por Campinas todas as conexões metropolitanas desses eixos de expansão é muito difícil você mediar a conversa entre diferentes municípios diferentes prefeituras com diferentes expectativas tem disputa entre essas prefeituras tem competição tem Guarulhos tentando atrair investimentos imobiliários tem interesses imobiliários complexos e aí formar profissionais que consigam enxergar desde a escala metropolitana até a escala do projeto é um desafio então o tema do concurso era uma provocação muito pertinente e a gente vê mesmo que não existe e aí a Beth foi muito elegante na colocação que não existe um consenso fácil a gente pode ver que são de diferentes países mas são muito diferentes os projetos e não é à toa havia uma participação brasileira muito pequena pelo que eu soube eram cinco equipes brasileiras que participaram não era muito mais que isso e duas equipes foram premiadas com projetos que tem muito em comum o projeto da FAP é muito bom o projeto que está lá ele tem uma qualidade propositiva de interpretação do local muito boa e acho muito natural que duas equipes brasileiras estejam entre os doze porque certamente por ser brasileiros tenham condição de compreender melhor a pauta que está lá talvez seja um projeto mais realistas mais pé no chão mais viáveis talvez alguns dos projetos chineses sejam encantadores sedutores até como desenho mas não é um projeto viável não é um projeto que você possa imaginar tirar do papel e colocar no debate com a sociedade então como é que a gente como arquiteto se coloca aí qual é o nosso papel de construção desses debates eu já estou com esse esquenta deu tempo de vocês negociarem e levantar o braço eu vi você levantou então ó o microfone está aqui eu volto com esse para eles responderem já obrigado boa noite meu nome é Beatriz eu não tenho uma pergunta sobre o projeto de fato do seu GESP mas eu tenho uma dúvida que é sobre a nova gestão que está agora eu gostaria de saber o que talvez tenha sido prejudicado o que a gente pode deixar de esperar do que foi conseguido na sua gestão e que a gente pode esperar que não aconteça ou quanto que a gente voltou para trás eu não sei porque é um pouco difícil de ter a dimensão de como que a gente está eu tenho uma nem tanto mas assim tem um aspecto transgeracional no projeto desse porte a maioria dos projetos que acontecem assim no mundo são projetos no escopo de 10 20 30 40 anos e ainda estão se desdobrando em reflexões em termos de desenho urbano e fica justamente essa pergunta como a gente consegue não só entre governos entre governos às vezes opositivos como a gente consegue vender o peixe entre gerações para implementar que essas boas práticas não morram no meio do caminho e tem uma sequência dentro de um planejamento que vai se ajustando que planejar também é ajustar ao longo dessa reta de tempo entender mudanças entender alterações condicionantes e entender obstáculos e como lidar com eles momentaneamente mas entendendo que esse é um pacto às vezes transgeracional um pacto transadministrativo com às vezes filhos vão herdar projetos que os pais começaram pessoas se aposentam dentro da prefeitura e que reem depois essa coisa da equipe maior do que os indivíduos que fizeram parte do processo como a gente gera essa cultura porque no Brasil a gente tem que admitir uma coisa uma limitação que a gente tem é que a gente tem uma certa pobreza de cultura de se enxergar como a longo prazo entender que a cidade é um organismo longevo que vai durar 500 anos 600 anos e é nessa expectativa de vida da cidade que a gente deve pensar e não necessariamente na nossa vida de 30 anos 40 anos que nesse caso tem que dar para as bênçãos a gestão Haddad foi fantástica assim como a administração da Beth também a frente do Renova foi fantástica em relação a isso que foram medidas muito republicanas e atitudes muito republicanas de tentar fazer esses programas contínuos posso aproveitar e fazer um gancho do que a Jéssica falou também meu nome é Luiz eu trabalhei na gestão na SMDU e ainda estou lá curiosamente como comissionado é curioso falar isso inclusive e eu não estava lá à toa eu fui chamado pelo Fábio para desenvolver os planos regionais e então eu acho que assim tem algumas coisas que perduram dependendo da forma que você constrói elas e é muito interessante ver essa discussão sobre essa percepção entre o embate entre os planejadores e os projetistas o planejamento e o projeto urbano porque o plano diretor e não à toa era o Fernando como prefeito e o Fernando Melo Franco como secretários que estavam à frente do plano diretor porque o plano diretor acho que ele pauta muito essa questão e os planos regionais eles foram construídos acho que muito em cima dessa lógica desse pacto que se construi dessa lógica transgeracional e o plano diretor vem nessa lógica transgeracional também nessa perspectiva de várias gestões então a minha questão é assim eu queria perguntar para vocês dois na verdade na experiência que vocês tiveram no poder público tem alguns instrumentos urbanísticos o plano regional é só um deles mas o PIO mesmo as operações urbanas o plano diretor coloca um grande conjunto de instrumentos urbanísticos que fazem muitas vezes a interface entre o planejador e o projetista mas primeiro como o prefeito bem falou assim sem dinheiro sem orçamento público a gente não consegue fazer boa parte das coisas muitas vezes e a gestão teve muito problema disso de recurso federal que não conseguiu chegar para fazer a habitação as coisas mais básicas algumas coisas fundamentais não conseguiram sair do papel e tem instrumentos que foram construídos para conseguir contornar inclusive isso então seja do Renova que teve questões ligadas com isso também sejam de alguns instrumentos que foram construídos na sua gestão eu queria ouvir um pouco de vocês como que vocês enxergam a relação entre o orçamento público essa gestão pública os embates políticos que tem para fazer coisas passarem na câmara e as vezes que elas vão para a câmara e daí elas são tiradas da câmara mas só colocando uma perspectiva de que dependendo do que você pauta as coisas perduram os núcleos regionais de planejamento por exemplo que é uma coisa que a gente colocou nos planos regionais logo no começo da gestão que está agora foi feita uma avaliação e eu fico sabendo isso lá de dentro na secretaria de gestão eles avaliaram que era um plano que valia a pena para construir uma cidade melhor independentemente de qual é a vertente ideológica que se tem ou sei lá sabe então são instrumentos que ajudam a construção da cidade e ajudam essa pactuação então eles perduram sabe enfim é só uma provocação para que vocês tiverem de contribuição sobre esse tipo de tema só talvez vou complementar aqui agora que o Luiz comentou como a gente pode instrumentar o processo de planejamento para que esses longos pactos de grande prazo não sejam capturados por interesses pontuais ao longo do processo e desestruturando um processo que é planejado para levar muito tempo acho que a síntese também do que eu perguntei um pouco isso como é que se faz essas transições existem concepções de cidades diferentes né eu acho que ao longo da história de São Paulo você tem governos diferentes você tem ao contrário de algumas outras cidades brasileiras que tiveram uma continuidade uma longa duração de uma perspectiva então você teve em Porto Alegre você viu isso acontecer em Belo Horizonte em grande medida isso aconteceu no Rio não aconteceu né em São Paulo menos menos ainda então você tem uma oscilação de perspectivas de desenho urbano de visão de cidade que a questão do transporte público versus o transporte individual essas coisas pautam o debate e fazem muita diferença a maneira como a pessoa vê a cidade né eu não eu respeito porque eu respeito a democracia mas eu não vejo na visão do Dória eu não vejo nada parecido com o que eu vejo da cidade é uma constatação são pessoas que olham para o mesmo objeto de maneiras completamente diferentes né a maneira como eu vejo a mobilidade é uma maneira diferente da do Dória ele vê de um jeito eu vejo de outro tanto é que o plano municipal de mobilidade não vai na minha opinião não vai prosseguir também não vai ser desfeito o que foi feito né talvez com exceção das ciclovias que o tempo vai apagar porque elas não vão ser recuperadas então o tempo vai apagar as ciclovias mas eu penso que a questão das faixas de ônibus a questão da segregação a ideia de segregar e disciplinar o uso do viário eu acho que é uma ideia que veio para ficar então há descontinuidade mas ao mesmo tempo por exemplo o plano diretor prevê coeficiente básico igual a 1 para todos os terrenos de São Paulo isso é uma conquista civilizatória é a cidade captando a mais-valia da valorização imobiliária alguém vai desfazer isso o prefeito precisa ser muito descomprometido com a cidade para isso mas fala-se em flexibilizar algumas regras do plano diretor eu não sei o quanto essa flexibilização vai desfigurar o plano mas pelas declarações até aqui dadas parece que não parece que não desfigura mas flexibiliza o quanto ainda não sabemos que eu saiba ainda não foi para a Câmara Municipal a proposta de revisão revisão que nem está prevista na lei porque o plano diretor está previsto ser revisto ele tem 16 anos está previsto prevista a revisão aos 8 então nem sei se isso vai ser judicializado não vai ser judicializado não sei dizer mas acho difícil você desfigurar o plano pode ser que essa administração tente pode tem pressão do Secov tem essa administração é mais amigável vamos dizer assim com não é com o Secov é a questão da venda de Interlagos eu acho que se eu anunciasse a venda de Interlagos acho que eu não terminava o mandato se eu anunciasse uma coisa dessa jamais seria eu a anunciar mas isso está naturalizado de uma tal maneira a gente ficou quatro anos tentando impedir a construção das torres lá no no Parque Augusta que tem 25 mil metros quadrados o Interlagos tem um milhão de metros quadrados em área de manancial e parece que sei lá pode vender e o pior é que é para o lado errado você está empurrando mais para o sul ainda eu falava do vetor do sudoeste estamos na Chucre e Zaidan vamos empurrar ainda mais para o sul a perspectiva de desenvolvimento imobiliário e vamos gastar o dinheiro da operação urbana Jurubatuba para fazer marginal Pinheiros do lado esquerdo eu não consigo nem entender alguém pensar um negócio desse então se eu disser que estou tranquilo como que vai acontecer eu estou mentindo talvez por isso que eu torço para o Dória ser candidato a alguma coisa no ano que vem pelo menos ele para de mexer na cidade na direção que eu acho que não vai levar a lugar nenhum então sei lá estou torcendo para ele se dar bem com o Alckmin voltar as boas com o Alckmin ele sai para o governador o Alckmin sai para o presidente e se resolve a cidade de São Paulo a gente cuida da nossa cidade de outro jeito mas eu não vejo eu não vejo que a o que mas tem coisa que está continuando também tem coisa que está continuando eu acho que ele não está descartando o projeto do Cia Gésper é muito bom a ponto dele próprio ter acolhido o projeto não projeto importante para a cidade eu vou tocar ótimo então esse pêndulo em São Paulo que acaba acontecendo aqui é muito difícil a vida política é tudo muito tenso aqui esse pêndulo acabou trazendo problemas para a cidade a cidade não abraça um plano eu achei tão bonito você falar a cidade vai viver 600, 700, 800 anos era assim que a gente deveria estar pensando a cidade não a cada quatro porque ela é um organismo que vive isso mesmo vive séculos então é tão mais interessante pensar assim mas enfim São Paulo pela importância que tem ela acaba os debates acabam sendo nacionalizados aqui e isso tem trazido enorme prejuízo para a cidade porque todo mundo quer ser ex-prefeito de São Paulo ninguém gosta de ser prefeito de São Paulo essa que é verdade e o barato é ser prefeito de São Paulo eu achei tão bacana o Bloomberg que é um cara de direita e que fez tantas coisas de esquerda lá em Nova York querer dois mandatos e não foi dois mandatos prefeito de Nova York bacana pensou depois na presidência mas curtiu ser prefeito de São Paulo eu acho que essa coisa de curtir uma metrópole como São Paulo eu acho mais importante do que ser governador de qualquer estado inclusive do de São Paulo eu acho mais legal ser prefeito de São Paulo do que ser governador de qualquer estado da federação mas isso cada um tem uma cabeça tem gente que pisa na prefeitura de São Paulo já está pensando no dia seguinte o que ele vai ser depois por causa do peso específico da cidade você tem aqui 20 milhões de pessoas afetadas pelas suas decisões 12 que moram na cidade e 10 que moram no entorno são 22 milhões então na Europa não tem nenhuma cidade assim mesmo nos Estados Unidos nem Nova York tem o peso específico que São Paulo tem para o Brasil e isso acaba sendo uma desvantagem por incrível que pareça porque você não consolida sabe uma visão é Nova York comemora os 200 anos do plano diretor de Nova York Nova York curte o plano diretor do Dewitt lá no começo do século XIX eles comemoram a gente aqui nem lembra o que fez acaba de aprovar um plano diretor já está querendo mudar por pressão por conveniência para marcar posição é uma coisa realmente que tem é a força de São Paulo que acaba enfraquecendo ela como projeto coletivo a força política da cidade é tanta que ela do ponto de vista coletivo acaba perdendo peso específico e a gente tem que saber lidar com essa dualidade São Paulo ela é essas duas coisas e como consolidar políticas públicas de estado numa cidade que tem essa característica eu acho que é o desafio do cidadão então é uma questão a pensar é uma questão a pensar eu defendia a tese de que o nosso federalismo tinha que ser alterado sabe é estranho a cidade de São Paulo ser gerida por um prefeito não faz muito sentido do ponto de vista conceitual a nossa federação é a União Estados e Municípios não faz muito sentido pensar a região metropolitana do Rio de Janeiro a região metropolitana do Recife a região metropolitana de São Paulo nos países asiáticos eles têm concebido formas intermediárias de departamentos a Xangai não é propriamente uma cidade é mais que isso então tem formas de você pensar Singapura Hong Kong mais ainda então não sei se a gente não deveria repensar o estatuto de São Paulo para resolver esse problema da governança talvez a região metropolitana de São Paulo devesse ter uma pessoa eleita junto com o governador porque aí você garantia que pelo menos quatro anos ela ficava no cargo já era uma grande coisa garantia que a pessoa porque para subir ele precisaria esperar a próxima eleição estadual ou federal e não no ciclo de dois em dois como é o nosso eu não sei estou jogando conversa fora aqui para pensar junto com vocês como é que resolve essa especificidade de São Paulo mas talvez repensar o estatuto das metrópoles fosse um caminho bem em resposta e as questões eu tenho uma vida pública consolidada então eu entrei na prefeitura via concurso durante o período do prefeito Mário Covas e trabalhava na SEMPLA que virou a sua secretaria e passei por vários planos diretores então existe essa tendência de cada gestão mudar o plano diretor e tentar dar essa característica então eu acho que essencialmente o que nos falta aqui é o fortalecimento dos gestores públicos os funcionários públicos que eles sejam capacitados de modo a garantir a transferência das boas práticas eu acho que cada gestão dá o seu a sua linha geral como o prefeito falou mas um conjunto de boas práticas não pode ser mudado a cada quatro anos eu acho que isso é quase uma loucura que existe nesse país então muda a gestão vai do cada do prefeito os secretários os diretores até o menino que aperta elevador isso é uma loucura no nosso país é um contrassenso então e também mesmo as pessoas que continuam por ser concursadas elas ficam será que devo defender não devo então a gente tem aqui eu tenho colegas aqui Alexandre e Violeta que estamos lá estamos na gestão pública há mais de 30 anos nós ficamos pensando lá na última gestão lá na Seab primeiro que eu acho que tem que ter uma linha do tempo no andar das secretarias então o cara chega no meu caso habitação ah eu vou fazer isso aí você olha na linha do tempo já foi feito isso deu certo deu errado etc e tal mas essencialmente o nosso problema está nos gestores públicos a gente sabe que ninguém dá a menor bola para gestor público você não capacita você não estimula as pessoas que saem os jovens que se formam para pensar a sua cidade garantir que a sua cidade à medida que o tempo vai passando novas variáveis se incorporam nós não tínhamos a variável meio ambiente até a conferência dos anos 90 agora se alguém não pensar nessa variável é uma pessoa meio doida nós não tínhamos a variável resiliência o clima está mudando a água vai subir e partes das cidades vão estar perdidas então essas variáveis tem que ser incorporadas claro nós não tínhamos a variável tecnologia não existia fax quando eu entrei na prefeitura não existia e-mail hoje em dia você tem lá o gel sampa que baixa tudo e facilita a vida de qualquer cidadão paulistano e brasileira até então acho que eu não sei se também a grade das escolas brasileiras não esquece um pouco essa função pública parece que o cara que sai da escola e vai ser justiça público é aquele que não deu certo na universidade na carreira todo mundo então talvez fosse o caso também da gente reforçar aprendizagens mas eu acho que essa coisa da linha do tempo é importantíssima e fundamental depois que fiquei na SEAB lá quatro gestões eu nem lembro bem eu fui para a Secretaria da Habitação e depois eu saí em 2004 e voltei não em 2001 eu saí e voltei em 2005 e eu lembro que na reunião de transição o secretário era o Paulo Teixeira hoje deputado federal e ele falou os nossos projetos são esses nós demos continuidade a todos os projetos que estavam contratados todos não existia recursos na época nós fomos buscar recursos no governo federal no governo estadual criamos o fundo de saneamento para arrumar mais dinheiro porque essa BESP era folgada na cidade fazia concessão e não pagava nada fomos buscar dinheiro no Fundub para habitação descobrimos lá a caixinha das operações urbanas que nunca ninguém tinha usado para habitação e todos os projetos deixados foram realizados nenhum deixou de ser isso significa que a gente é legal não significa espírito público que é continuidade no que é bom e revisão no que é ruim eu acho que as grandes precisam ser revistas para as pessoas gostarem de servir a sua cidade a gente já teve bons exemplos no Brasil eu sou curitibana me formei na escola na Universidade Federal do Paraná e nós tínhamos lá o IPUC que era o Instituto de Pesquisa e Planejamento da Cidade que é o acervo do conhecimento da cidade tentou fazer isso na CIURB mas ainda está meio acho que o general Sampa foi um super avanço eu lembro que a Violeta encontrou uma vez todos os planos lá do Prestes Maia jogado no lixo foi recuperar mas não é um acervo como o do IPUC ainda você vai lá e vê a prática que já foi feita então existe uma série Medellín agora que é a menina dos olhos de todo arquiteto urbanista é impressionante o Brasil inteiro fez urbanização de favela bem feito mas a gente acha bacana o de Medellín que tem o Cable Car e não sei mais o que mas eles tem um instituto de pesquisa muito legal que é o EDU então acho que a gente deve caminhar para tentar aperfeiçoar as nossas instituições e fortalecê-las e a universidade deve dar a sua contribuição e aí nesse sentido a gente estava até aqui comentando cursos de gestão de cidades são fundamentais então o gestor tem que entender de orçamento não adianta só a gente ser legal e fazer projetos bacanas mas você tem que entender como é que funciona o orçamento quando tem dinheiro quando não tem especialmente nessa fase que a gente não tem dinheiro então é buscar esses caminhos a gente tem que solucionar isso com certeza então eu vejo todo esse talento do projeto que vocês foram vencedores para mim é claro precisa aperfeiçoamento a equação financeira etc mas é um projeto que se por exemplo acaso se eu fosse secretária de desenvolvimento urbano eu adotaria imediatamente eu não teria nenhuma dúvida sobre isso chamaria os professores para um aperfeiçoamento algumas outras contribuições dos outros projetos mas não tem sentido se vai contratar e não sei o que ele se pá 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 é uma coisa que já está tão bem estruturada então é aproveitar essas coisas a gente meio que despreza boas ideias no Brasil e acho que um outro problema é essa questão que eu sempre chamo nas minhas aulas o planejamento estratégico corporativo ou seja as grandes empresas apresentam os projetos para as gestões grandes empresas não planejam elas executam o Brasil inverteu essa lógica então você pega todos os grandes projetos urbanos com muitas aspas cais estelita no Recife é um projeto urbano que destrói todos os cais históricos e constrói uma parede de edifícios ridículos que um grupo de planejamento estratégico corporativo levou para a prefeitura para ser construído cais Mauá idem o próprio projeto olímpico a prefeitura teve uma participação mínima no desenvolvimento daquilo tanto é que agora não sabem para que lado vão teve coisas boas não tem sentido isso grupos de empresários planejarem cidade ou setores urbanos que são do âmbito de projetos urbanos quem planeja a cidade são gestores urbanos porque claro vai contemplar o setor da construção o setor imobiliário mas o setor público ele contempla além ele contempla os moradores no caso de Jaguaré que moram em favelas você tem ali uma população de 40 mil pessoas morando em favelas você tem que pensar nisso como é que você vai fazer os pequenos vendedores então isso só o setor público é ou deveria ser capaz de fazer então eu incentivo a todos aproveitando aqui a oportunidade que vão trabalhar no setor público com amor e carinho pela cidade porque tem muita coisa para fazer é impressionante o que tem de coisas legais que assim a gente está vendo que isso está aumentando hoje você já tem grupos adotando parques e prazas etc mas é fundamental essa participação quando a gente só fica assim sai da universidade só fica na crítica e acha que a vida do gestor público é fácil não é? ah porque a gente não fez isso não fez aquilo não sei o que é bacana também a gente adotar a postura profissional crítica ah tu faz tudo errado porque a ciclovia é horrível porque o plano de diretor é horrível porque não sei o que é horrível porque a urbanização de Fabiola é horrível mas olha que você está lá que você vê os problemas e as possibilidades como gestor eu acho que a coisa muda então gostaria sempre de estar reforçando esse incentivo a essa vida pública é duro não é Alexandre mas é muito legal a gente faz você vê o Alexandre ele vai quando ele desce do avião na cidade ele vê todos os céus que ele implantou projetou isso é uma coisa muito legal a mudança que ele contribuiu para a cidade eu também quando estou chegando em Curitiba eu vejo vários projetos habitacionais que a gente implantou é muito bacana isso é uma coisa de ideia contar para os netos e bisnetos então é é uma coisa que espero que vocês continuem nessa linha vão trabalhar na cidade que vocês têm muito a contribuir o projeto mostra isso e é muito legal bem dado o adiantado da hora eu tinha sinalizado que a ideia era acabar às oito horas e as respostas que puderam versar sobre tantos assuntos eu não vou nem abrir novamente o microfone para novas questões eu só gostaria assim de pontuar primeiro como várias as questões que foram postas aqui havia uma convergência incrível das reivindicações postas e fica evidente que são duas pessoas que têm um compromisso com a cidade muito grande e uma satisfação em alguma medida contribuir para construir a cidade melhor que é muito importante eu tivemos chance há um tempo atrás estávamos aqui nesse mesmo auditório com uma professora que participou muito ativamente da revisão do planejamento em Nova York e foi colocada uma pergunta muito interessante para ela que ela fala olha como é que você consegue nos Estados Unidos que é o país do automóvel fazer propostas de revisão e reconquista do espaço público para o pedestre vocês são geniais a gente no Brasil quando tira espaço do carro para botar ciclovia ou para botar corredor de ônibus ou para largar a calçada dá a impressão que a gente está cometendo um crime nessa revisão dos vários projetos como o Fernando pontuou São Paulo foi pensada para o automóvel o plano de avenidas era pensado para o automóvel por muitos anos era o automóvel que pautava a discussão e houve nós estamos acompanhando um momento de revisão desses valores e de proposta de uma cidade mais para o pedestre mais gentil com o cidadão e parece que esse recado não foi bem entendido que a cidade não está preparada para tirar o automóvel da primazia e do protagonismo do desenho da cidade daí eu colocava então justamente para essa professora que participou do planejamento de Nova York da revisão como é que eles conseguiam em Nova York que é a cidade do automóvel no país do automóvel o automóvel ganhar espaço e ela falou não a gente não consegue o que transforma as pessoas não é o discurso não é o desenho é a vivência viver uma cidade diferente é uma experiência transformadora então mesmo que a gente não consiga largar a calçada porque eles são contra a ideia de largar a calçada a gente faz provisoriamente com tinta a gente pinta uma faixa do lado põe lá só alguns obstáculos e deixa um tempo para o pessoal usar um espaço mais generoso e experimentar uma cidade onde o pedestre não está confinado num local apertado e de alguma forma sentir as possibilidades de ganhar esse espaço tirado do automóvel e isso que muda viver uma cidade diferente então me parece que mesmo que a gente tenha mudanças de visões de cidade que em algum momento falam não eu estou acho mais importante o automóvel acho mais importante o transporte público na hora que as pessoas começam a viver a cidade diferente elas começam a mudar os seus valores e contribuir com essa revisão então é do sistema democrático a gente ter alternância de poder ou ter alternância de visões de cidade mas quando a gente pensa numa cidade que deve ter 500 anos 600 anos 700 anos de vida São Paulo é muito recente como cidade no porte da cidade que a gente pode estar enfrentando alguns problemas é um fenômeno urbano muito recente não passamos ainda gerações vivendo essa cidade que construam uma cultura própria dessa cidade e possam ser mais fundamentadas na defesa de uma outra visão de cidade então quero crer que as experiências que São Paulo vai passando mudam a maneira que o cidadão vê a cidade então ficam contribuindo num processo de revisão que é o amadurecimento da própria identidade e da cidadania daquela cidade e São Paulo está avançando nesse sentido eu tenho certeza que as experiências de humanização de favela mostram que favela não é para remover é para virar cidade e que a cidade pensada para o pedestre numa modalidade como foi proposta deixa um legado que vai ficar e que vai mudar a maneira do paulistano enxergar a sua própria cidade e as suas possibilidades de alguma forma isso está muito claro nos trabalhos que estão lá e aí falando como instituição a gente sabe mesmo o quanto é importante formar urbanistas que projetem não a casa mas a casa do homem que é a cidade é a cidade que é o nosso grande desafio fazer casa é fácil é fazer a casa do homem que é a cidade é o grande desafio que motiva a gente a estar na máquina pública a estar na prefeitura ou estar na faculdade fazendo as pessoas verem a cidade diferentemente então eu acho que demos elementos hoje na discussão para vocês olharem os trabalhos que estão lá em cima agradeço imensamente a Schindler por ter promovido o concurso a Atlas Schindler por ter apoiado a exposição e está levando esse debate à escala do trabalho o tema de trabalho o júri organizado foi um concurso modelar um exemplo de como uma empresa se compromete a ajudar ou contribuir em alguma forma na formação dos arquitetos na pauta das escolas públicas olharem o tema foi tão acertado que motivou tantas escolas e tantos professores de vários países a se colocar sobre o assunto e o resultado de alguma forma confirma que no Brasil a gente também está conseguindo dar boas respostas a isso e forma a gente preocupada com essa questão então agradeço imensamente aos dois convidados a Mariângela acho que como na construção desse evento ficou evidente que a gente acertou na escolha trouxemos duas pessoas que podiam ajudar enormemente agradeço muito a Fernando agradeço muito a Beth pode você sempre pode Mariângela que eu tenho uma esperança muito grande que a mudança pela qual a universidade de São Paulo que é uma universidade pública eu estou falando de uma escola pública só isso a mudança pela qual ela está passando que é uma mudança importante de ingresso de alunos ela vai trazer para a gente uma outra forma de ver a cidade de ensinar a cidade então eu tenho muita esperança o Beth que no futuro esses projetos sejam projetos com melhor entendimento por causa do nosso público a universidade sempre fez isso só que ela tem uma certa dificuldade que agora eu acho que vai ser superada e eu queria agradecer muito a vocês porque acho que a colaboração de vocês hoje foi muito importante para a gente ter certeza de que estamos no rumo certo obrigada aplausos Obrigada.